Se você gosta de acampar e gostaria de ter o máximo de conforto nas aventuras fora de casa, você precisa conhecer esse colchão inflável. Descubra o máximo conforto em qualquer lugar com o colchão inflável casal multiuso. Ele vem equipado com uma bomba embutida para inflar em minutos. Fácil de acondicionar, este colchão é perfeito para acampamentos, viagens e hóspedes inesperados. Durma com praticidade e conforto em qualquer lugar. Transforme sua experiência de descanso com este colchão inflável casal multiuso. O produto tem um grande diferencial que é a sua bomba embutida que facilita muito na hora de encher. Não perca tempo, adquira a sua agora mesmo. Esse foi mais um vídeo de recomendações de produtos mais do que especiais que a Recomendo Demais trouxe para você em parceria com a CO2 Brasil, que fabrica as melhores PCPs do Brasil, e dos chumbos Estrela de Prata, que fabricam chumbos especiais para abate e controle. Todos os links para compras estão na descrição ou em nossa bio. Muito obrigada e até o próximo vídeo!